E olha, uma quadrilha roubou 40 milhões de dólares de uma transportadora de valores no Paraguai. Foi essa madrugada, hein? O pessoal estava com armamento pesado, bombas, foram usados pelo menos... A informação de que pelo menos 60 pessoas participaram desse roubo, hein? E as informações iniciais de que seriam todos membros do PCC. A destruição está por todos os lados. As marcas do tiroteio estão nas paredes da transportadora de valores que fica a 4 quilômetros da fronteira com o Brasil. Os assaltantes chegaram ao local meia-noite para a Guaia, uma hora da madrugada desta segunda-feira, horário de Brasília. Para distrair a polícia local, os criminosos queimaram 12 veículos aos arredores. Para invadir a empresa de valores, os bandidos usaram armamento pesado, inclusive fuzis e bombas. No chão, muitas cápsulas. Na troca de tiros, um policial paraguaio morreu e quatro pessoas ficaram feridas. Uma das explosões derrubou uma das paredes da empresa em cima de dois veículos. Eram muitas pessoas. Calculamos umas 60, 70 pessoas. Eles tinham apoio logístico, atiradores, detonadores e mulheres também participaram. Todos falavam em português. Afirmou o chefe de investigação de delitos da Polícia Nacional do Alto do Paraná. De acordo com a Polícia Nacional Paraguai, a empresa guardava 40 milhões de dólares. Apesar de alguns malotes vazios, certa quantia em dinheiro foi encontrada em meio aos destroços. Mas apenas a empresa, que preferiu não conversar com a imprensa, poderá confirmar o valor levado pelos bandidos. Os assaltantes usaram carros blindados. Cinco foram abandonados após o roubo. Dentro dos veículos, coletes balísticos, capuz e ferramentas. Ainda não se sabe para onde os ladrões fugiram. A Polícia Nacional investiga o assalto, que é considerado pela imprensa paraguaia o maior da história do país. Esses destroços são de uma casa que sofreu grande impacto das explosões. A imagem impressiona. Essa é uma casa que fica em frente à transportadora de valores. O cenário parece de guerra. Quase todos os vidros da casa foram destruídos com a força das explosões. Até essa porta de madeira foi arrancada. Comunicamos com a polícia que tinha um grande assalto e eles recomendaram entrar no quarto e se esconder debaixo da cama. Eu e minha esposa nos abraçamos e ficamos ali. Logo escutamos a primeira grande detonação, disse Alejandro. O casal afirma que foram três horas de intensa troca de tiros e explosões. E que os bandidos falavam o tempo todo em português. Na hora eles ligaram para a polícia. Não vinham, passaram três horas e nenhum policial veio. Escutamos tiros o tempo todo para todos os lados, lembra Angelina. Uma bomba foi jogada em cima do telhado da casa deles. Era terrível, era um terror porque nós estávamos ali, era a nossa casa. À medida que passávamos minutos, escutávamos mais o barulho dos vidros, das portas. Não tivemos escapatória, tivemos que subir, disse ainda assustada a dona Angelina. Nunca pensei que pessoalmente passaria por esse momento. Mas na hora, Deus me deu muita tranquilidade. Ainda mais porque tinha minha mulher do lado. Nos abraçamos forte e pedimos. Bom, seja o que Deus quiser, lembrou o Alejandro. Rapaz, senhora, continua o cerco naquela região ainda. Informações de que teve tiroteios agora durante a tarde, pessoal trabalhando. E com certeza durante toda a semana a gente vai estar noticiando e trazendo mais detalhes a respeito dessa ação ousada. 120 milhões de reais, cara. É muita grana e muita ousadia dos grandinhos.